Fala aí, galerinha! Jefinho na área! Tudo bem com vocês? Animado aqui, aguardando a chegada do Natal para celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja fazendo um excepcional dia com a tua família, com os teus amigos, no trabalho e que essa data seja uma data marcante na tua vida. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma chave muito legal do nosso SPR, onde a gente vai estar falando sobre networking. Você sabia que 85% das coisas que eu não sei e que eu ainda não tenho experiência, elas estão diretamente ligadas nas pessoas que eu ainda não me conectei? É isso mesmo. Por quê? Porque o networking é um plantar, ele é um plantio. Toda vez que eu vou plantar alguma coisa na vida de alguém, eu vou colher algo de volta. E vai ser uma troca, uma troca de conhecimento, uma troca de habilidades. E isso faz com que eu cresça. Isso faz com que eu consiga ir para um próximo nível e que eu comece a alcançar coisas diferentes na minha vida. Mas para que isso aconteça de uma forma saudável, o networking nunca pode ser de uma forma que eu vá ter algum interesse, aproximar de pessoas por interesse. Muito pelo contrário. Eu tenho que levar algo interessante de mim, que agrada essa pessoa, para que eu também consiga receber dela algo interessante, para que eu consiga crescer, para que ela veja algo de interessante em mim e que eu consiga agregar algum valor na vida dela para que a gente possa crescer. Mas nunca olhar a pessoa como uma forma de ser usada para um crescimento. Porque isso vai sempre trazer resultados negativos, feedbacks negativos, que não levam a resultado nenhum. Não é mesmo? Faz com que muitas vezes a gente entre para trás. Então esse não é o objetivo do networking. Parece uma palavra assustadora, mas é algo muito bom para que a gente possa crescer sempre como pessoa e estar se conectando de uma forma mais legal com as pessoas. Vou te mostrar um exemplo aqui, que você não vai mais esquecer. Toda vez que você pensar em networking, sempre lembra disso aqui, pacotinho de chá. Eu acho que todo mundo aí gosta do chá, principalmente no inverno, aqui em Londres a gente bebe muito chá. E como no chá tem vários ingredientes, esse aqui mesmo ele tem maçã, camomila, flores, várias coisas aqui dentro, nem sei. Sei que é muito gostoso. E assim tem que ser o nosso networking. Eu tenho que ter conhecimento, esse é o chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Eu tenho que ter uma mistura de ingredientes que gere valor na vida da outra pessoa. Certo? Quando eu tenho conhecimento, eu tenho uma chave que vai abrir a porta para alguém, para alguma coisa. Se o meu conhecimento é pequeno, está começando, não tem problema, porque tudo que você vai aprendendo começa a transmitir o que você já sabe, que você aprendeu com a tua vida, com o teu dia a dia, não existe um erro. Todo erro é um aprendizado. Então, se aquilo se transformou num aprendizado na tua vida, aquilo pode ser um ensino para outra pessoa. Então, isso já é a fase 1, o conhecimento. A habilidade são os skills, as habilidades que nós temos. A música, a comunicação, ouvir, todas essas habilidades que nós trazemos que me tornam interessante, que as pessoas queiram que eu esteja num ambiente com elas. Novamente, não é um jogo de interesse, é se tornar interessante, é querer estar, que as pessoas queiram estar perto de você. Isso são habilidades que podem ser trabalhadas, vamos dizer assim, no dia a dia. Aos poucos, a gente vai trabalhando e desenvolvendo as nossas habilidades para que a gente se torne cada vez mais interessante para as pessoas. Então, esse passo a passo, um dia após o outro dia, faz com que a gente amadureça cada vez mais como pessoas. E depois vem a atitude, que vai mostrar os resultados que eu estou tendo com o meu conhecimento, com as minhas habilidades. Isso também gera um poder muito grande no network, porque as pessoas começam a observar. Se você é uma pessoa de atitude no que você faz, mesmo na dificuldade, errando, persistindo, isso gera um vínculo de confiança, porque mostra que você está buscando sempre estar melhorando. Nós estamos sempre buscando melhorar. E isso é importantíssimo, certo? Então, lembra sempre disso. Conhecimento, habilidades e atitudes, certo? Isso é muito interessante. Então, se torne uma pessoa interessante, se torne uma pessoa cativante. Esteja sempre estudando, esteja sempre aprendendo. Outra fase importante, quando a gente fala de conhecimento, de estar estudando, não quer dizer que você precisa se tornar a pessoa mais sábia do mundo, conhecer assuntos que ninguém explorou ainda. O que acontece? O importante é a gente trazer uma autoralidade, trazer qualquer assunto que a gente pegue no geral, como uma matéria-prima, e a gente consegue colocar aquela pitadinha nossa, a tua essência naquele conteúdo. Que ajude com que as pessoas lembrem de você, lembrem do teu conteúdo, que a outra pessoa possa estar usando isso para ter que conectar com pessoas ainda mais altas. Falar, pô, cara, você tem uma habilidade legal, você tem um jeito legal, e eu acho que isso aqui vai encaixar com aquela pessoa e a gente vai conseguir fazer um negócio bacana. Então, tudo isso é um networking, onde todo mundo vai estar fazendo uma troca de negócios e todo mundo sai ganhando, todo mundo sai crescendo. Com feedbacks, com feed forwards, com todas essas comunicações, faz com que a gente cresça. Então, a gente vai sempre lembrando, essa autoralidade, ela faz com que a gente lembre. Então, a gente tem a NET, que é uma rede, e o Working, que é o trabalho. Como é o Working, são as pessoas trabalhando. Então, é uma rede de trabalhadores, onde todos estão conectados e trabalhando, todos estão produzindo, certo? Então, se eu vou atingir uma pessoa num network que está acima do meu, que é sempre o objetivo para a gente crescer, eu preciso ser simples e estar levando para essa pessoa algo que eu possa estar agregando valor na vida dela ou facilitando alguma coisa que ela está fazendo para que ela também me ajude a subir. Que ela veja em mim, poxa, tem uma atitude legal, ele está tentando, ele está sendo simples, tem um coração simples, que quer ser moldado, que tem vontade de aprender. E isso faz com que a gente cresça também e vá melhorando o nosso Network, vai conhecendo. Às vezes eu vou ter um amigo, que vai ter um amigo que está naquela área, e eu posso estar me conectando com ele. Novamente, sempre lembrando, não com interesse, mas me tornando uma pessoa interessante, que eu possa mostrar para ele que eu posso agregar na vida dele. Eu posso estar ajudando ele também a melhorar e que eu possa estar fazendo esse Network. Outra maneira de fazer o Network, o que a gente pode falar? Bom, o Network também pode ser feito de uma maneira de investimento. A gente vai falar assim, espera aí, já falou até agora que o Network é para ser interessante, agora eu vou comprar as pessoas, não estou entendendo. Não, vou te explicar. Se você fizer um jantar, por exemplo, investir ali R$100, R$200 no valor, para reunir umas pessoas para negócios, você pode deixar bem claro o teu objetivo. Eu vou estar fazendo um jantar de negócios, mas de uma maneira mais social, mais tranquila, para a gente se divertir, dar risada, e fechar alguns negócios, conversar, trocar ideias. Então, isso é uma maneira de gerar o Network, fortalecer uma amizade, conhecer as pessoas um pouco mais, mas ao mesmo tempo estar buscando negócios, estar buscando novas ferramentas, novas oportunidades, conversar, trocar experiências, de uma maneira mais tranquila. E isso faz também com que as pessoas se sintam mais à vontade para estar conversando, estar mostrando o que elas têm e todos estarem crescendo. Então, todo mês, se você conseguir separar ali uma pequena parte do engenheiro, conseguir fazer alguma coisa, começando do mais simples, mas estar aumentando esse ciclo de amizades e estar conseguindo moldar essas pessoas, estar conseguindo desenvolver estratégias com elas, esse Network vai só aumentando, vai virando como uma rede de pesca, cada vez maior e cada vez você vai tendo mais acessos. Outro ponto é, nesses Network, conseguir encontrar aquela pessoa, ela pode ser uma ponte que te liga para um acesso mais alto. Então, vamos dizer, se eu tenho o sonho de, sei lá, me conectar com um autor, alguém muito longe da minha realidade, de repente, nessas Network eu consiga encontrar uma pessoa que ela tem um acesso direto ou conheça alguém que conhece outra pessoa ou alguém em alguma empresa que possa estar me colocando em contato, possa estar mostrando quem eu sou, o que eu estou carregando, o que eu estou desenvolvendo como pessoa e me colocar em direto contato com essa pessoa. Então, isso abre um milhão de portas. E, quanto mais interessante eu me torno, mais eu tenho para oferecer. Então, lembra sempre disso. Quando você estiver pensando em Network, lembra aí dos ingredientes que você carrega, lembra do chá, conhecimento, habilidade e atitude. Vai sempre botando no papel, sempre com humildade, procurando aprender, procurando se desenvolver como pessoa e eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá bom? Se torna uma pessoa interessante, uma pessoa humilde, uma pessoa com o coração aberto, dócil, pronto para aprender, pronto para ser corrigido, para precisar. E invista, invista aí pesado no teu Network, nos teus amigos, em boas amizades e sempre procurando pessoas que já estejam em um nível mais avançado. Porque isso faz com que você crista. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo hoje. Network muito bom. Muito bom estudar esse assunto. Espero que vocês tenham curtido. Desejo a todos vocês um Feliz Natal. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, o trabalho, os projetos, o teu Network. E que esse ano de 2023 que está chegando aí seja um ano repleto. Que você possa fazer muito Network. E a gente está junto até depois do fim. Um beijo no teu coração. Bora pra cima, SPR!